Vai começar a disputa, é duelo de caqueado Vai começar a disputa, é duelo de caqueado Bota com o cabão Medina e show, solta batido, pontinho e bagulho doido O showman da TF vai botar bagulho É DJ, moleque, pão Não pode me ver na rua, ela muito esclavante Não pode me ver na rua, seja muito esclavante Sabe o sabor O que eu conheci em você, não poderia me ver na rua, só a próxima vez Porque eu confio na página por você, talvez a noite dessa ainda é saída Lobição Maca de novo Ei, 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 vocês são muito esclavante Eu vou fazer o sabor Eu vou fazer o sabor Eu vou fazer o sabor Na rua, na água, andando com o rio Um lado, um pouco de tarde Já me dá, na onda de campeão Eu vou rolar Vai levar um tal de gato Quem fica parado vai levar um tal de gato Mostra que tu é doido Mostra que tu é pouco Mostra que tu é doido Mostra que tu é pouco pra fazer o cateado Mostra que tu é doido pra fazer o cateado Vai já sando vai, vai tremendo vai